Vamos ver um argumento aqui que vai ser utilizado, pensa que você vai fazer o Enem e a pergunta que vai ter lá, o tema que vai ter lá é por que o pessoal da esquerda tá atacando os marombas? Então você vai escolher esses dois argumentos, que é o mais tradicional, então você vai olhar, vai ler o tema, vai dizer meus argumentos são os marombas fizeram vídeo apoiando o Bolsonaro e o meu outro argumento vai ser os marombas são auto-focados, eles estão focados no seu próprio crescimento, eles estão focados no seu próprio mundo, eles estão focados na dieta dele, eles estão focados neles mesmo. Esses são os dois argumentos básicos que esse rapaz aqui vai fazer, o Marlboro do Alta Linguagem. Então lembra que pra vestibular você vai colocar isso aí, você vai colocar no seu primeiro parágrafo exatamente uma ideia do tema, uma ideia dos seus argumentos que você vai colocar depois, mas tradicionalmente você coloca um primeiro argumento, um segundo argumento e vai fazer a sua conclusão. Lembra aqui que ele vai estar usando de muita ironia, e a ironia é algo muito arriscada pra você fazer numa redação do Enem. Vamos ao Marlboro. Maromba, mas em 2018, quando o Bolsonaro foi eleito, todos os marombas que vocês veem hoje aí no mainstream fizeram vídeos de apoio ao Bolsonaro, Instagram, o caralho, fizeram todos os vídeos de apoio, falando que era pátria e família, o Cariani fez, o Sardinha fez, o Balestrin fez, todo mundo que vocês veem aí, o Muse comentou, todo mundo que você vê aí, todo mundo, todos eles apoiavam o Bolsonaro, não sei se ainda continuam bolsonaristas, mas inclusive o próprio Muse foi no Brasil Paralelo também. Então assim, o Luíde reage a esse pessoal, porque o Luíde tem uma crença que é possível fazer propaganda em cima desse público, mas é muito difícil você conseguir transformar a maromba em comunista e ainda mais em militante. Cara, em protesto você vai ter que levar muita marmita. O policial vem pra cima de você, vai derrubar a marmita, cara. E aí, o que eu vou preferir? Perder duas refeições, três refeições, e se eu for preso um dia na cadeia, eu perco o quê? Dez refeições. Então assim, não é... Eu vou perder um treino e dez refeições. E o meu sono? E o estresse? Vai catabolizar. E aí? Fica cheio de estresse, cheio de coisa. Eu não posso ficar estressado, senão atrapalha. Então assim... Mas é paradoxal. Maromba não pode ser revolucionário, porque fica estressado. Isso é paradoxal. Vocês viram o Malboro aí falando, vocês viram a argumentação dele, as premissas dele, a argumentação dele, o argumento dele é que os marombeiros fazem mais, ou tendem mais a ir pra direita, por... Aí vem as premissas. Um, os mais famosos dele ter apoiado o Bolsonaro. Dois, eles serem focados na própria disciplina, não irem fazer manifestação, coisas do tipo, eles são focados no próprio crescimento. Eu ainda colocaria o terceiro. Poderia colocar que como eles têm essa ideia positiva de disciplina e força, e a polícia tem essa imagem de ser uma disciplina e força, o exército tem essa imagem de ser disciplina e força, eles falem bem da polícia. Eles não fazem parte do movimento de que acabar com a polícia militar, ou que fica chamando a polícia de genocídio ou qualquer coisa do gênero. Tá certo? Então ainda colocaria essa premissa aí, nesse argumento. Então, professor, o que o senhor está dizendo é o quê? Sim, o argumento tem que ser feito por premissas. Você tem que ter premissas, fatos lá dentro para sustentar esse argumento. Então, o Yuri Gagarin foi para fora da terra, ele olhou para a terra e disse que ela é azul. Tem filmagens olhando para a terra e mostrando uma imagem azul. Ah, a Eusterra vista de outro canto, isso aqui é azul. Eu olho daqui de baixo para o céu, é azul. Então, o argumento terra é azul se faz com todas essas premissas daí. Então, vamos colocar o seguinte. A primeira coisa que eu colocaria na introdução seria falando sobre o cenário maromba. O cenário maromba tem crescido, tem atraído cada vez mais atenção, principalmente os mais jovens. Tem sido um comércio milionário. Tá, se um comércio milionário tem a ver com o que eu quero falar, vai estar em algum argumento mais na frente? Se não vai estar em algum argumento mais na frente, eu não vou colocar que tem sido um comércio milionário, não faz necessidade. Tem que colocar apenas que tem atingido mais pessoas e tem, vamos dizer assim, sendo um exemplo para várias pessoas, tem influenciado de verdade várias pessoas. Várias pessoas seguem aqueles caras e começam a se disciplinar com aqueles caras e ter as ideias parecidas com aqueles caras dali. Pronto, essa é a primeira parte do meu dizer o que é esse crescimento maromba e que eles estão influenciando de verdade. As pessoas estão indo para esse mundo, estão fazendo mais musculação, estão procurando saber mais disso. Beleza. Aí eu vou colocar que existem razões para que eles sejam atacados por esses influenciadores da esquerda. Então, nessa ideia da introdução, eu vou colocar o maromba. Então, assim, os canais de maromba têm sido cada vez mais vistos, eles têm influenciado cada vez as pessoas que seguem esse caminho da musculação, eles seguem o caminho de serem disciplinados, autofocados, focados nele mesmo. E por isso, apresentam alguns motivos que o pessoal de esquerda, os canais de esquerda têm criticado eles, como, por exemplo, TAR, ou segundo os argumentos abaixo, têm sido críticas do pessoal de esquerda, ou pelos características citadas abaixo, eles têm sido criticados pelo pessoal de esquerda. Ponto. Essa é a minha introdução, dizendo o que é esse canal maromba, o porquê que ele está ali e o porquê, talvez, de eles serem atacados pela esquerda, ou da expectativa do porquê. Então, no primeiro parágrafo, eu vou colocar o meu primeiro argumento, que os apoiadores de Bolsonaro, famosos, maromba, que estavam lá, fizeram vídeo, Bolsonaro foi para o podcast deles. Então, eu vou colocar todas as premissas, fatos, que vão corroborar o meu argumento de que eles fizeram campanha para a direita, fizeram campanha para candidatos de direita, e essa é uma das críticas da esquerda, que não apoiaram eles. Beleza? O segundo argumento vai ser a parte que eles são autosfocados, são disciplinados, ou seja, eles estão pensando no seu próprio crescimento, eles se esforçam para ter o próprio crescimento, eles têm uma vida disciplinada, eles não andam fazendo revolução, nem nada desse tipo, aí não andam fazendo manifestação, nem nada desse tipo, e eles têm uma visão positiva da polícia. Então, eu vou colocar aí essas premissas, e dizendo como a esquerda trata a polícia, que só reclama, que só faz chamada de genocida, e que é contra a existência da polícia militar. Esse seria o meu terceiro parágrafo aí, meu segundo parágrafo argumentativo. Na conclusão, você colocaria o quê? Você colocaria que faz parte do pessoal que agora se dividiu bastante, entre direita e esquerda, esse cenário de rusga, esse cenário aí que o pessoal foi para os extremos, que o pessoal está se separando, as famílias estão se separando, que todo mundo que não fala o que o outro quer é visto como um inimigo. Então, você colocaria isso na sua conclusão. Colocaria isso aí na minha conclusão. Então, você tem que ver a coerência. Eu falei do começo ao fim de forma coerente. Então, eu não coloquei lá que era um cenário, a Maromba é um cenário milionário ou bilionário, porque não ia ter nada a ver com os meus argumentos. Eu não preciso colocar aquilo ali. Ia faltar uma coerência. Ia ter uma informação que não ia fazer parte de nada. Não ia se comunicar com nada dentro da minha redação. Você entendeu esse tipo de coisa? Não pode ter algo lá que não se comunique com o resto do texto, que não faça parte do resto do texto. Faria sentido eu falar que era um comércio milionário ou que é um negócio bilionário. Se eu fosse fazer uma crítica a isso, ou se eu fosse colocar, é por isso que os jovens têm que entrar nisso mesmo, porque tem muito dinheiro, eles podem mudar de vida. E aí, se eu estivesse falando desses argumentos, no desenvolvimento, valeria a pena eu falar que é um comércio milionário, bilionário, alguma coisa. Mas como não tem nada a ver com isso, em cima, na minha introdução, eu não coloco esse tipo de coisa. Sou o professor Manuel, aqui. Até a próxima.